Calma, calma Ganhei Eu ganhei, eu ganhei o Skyline Eu ganhei Eu ganhei o Skyline Eu ganhei o Skyline Skyline, o pai ganhou O pai ganhou o Skyline Estouro, estouro, estouro Olha esse Skyline que o pai ganhou de um milhão Receba Você tem quatro minutos, mano Ok, eu vou estar lá Estouro Você tem quatro minutos, estouro, Crico Você tem quatro minhas Cribe 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 Se inscreva no canal. 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 E aí